E aí rapaziada, como é que vocês estão mano? Bom, eu sou o MadTW, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E mano, como vocês podem ver no título do vídeo, sim, hoje é dia de gastar Robux, mano, dá sempre uma dor no coração, velho Porque é tão difícil eu ter Robux, mano, mas se liga só, hoje eu vou comprar uma fruta aqui no Blox Fruit Que ela vai, tipo, servir pra mim pra sempre, como assim? Eu vou comprar ela uma vez e sempre eu posso alternar entre duas frutas, sei lá Vamos supor que eu como outra fruta, aí eu posso trocar pra minha fruta que eu vou comprar hoje, tá ligado? Se eu comprar, tipo, duas frutas, sei lá, eu comprei o Sombrio e comprei a Quake, eu posso usar o Sombrio e a Quake quando eu quiser Tipo isso daqui, e eu vou explicar a série pra vocês Bom, eu gravei um vídeo com essa fruta aqui, a fruta Sombrio, né mano, que é a fruta lá do Barba Negra, né mano? E se liga só, ela é bem da hora, eu queria até despertar ela, só que aí eu fiquei com muita vontade de pegar uma fruta E que eu vou despertar ela e ela é muito boa Ué, ela é tipo a melhor fruta do tipo logueia pra você tá upando e farmando aqui dentro do jogo, velho Muito boa, muito boa mesmo Tá, e caraca, ele não pensei ainda não, morreu? Tranquilo, morreu agora, moleque Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu testar outro ataque aqui, ó, se liga, ó Isso daqui era também muito bom, que você conseguia pegar duas pessoas nesse buraco negro Aliás, até muito mais Aí tinha esse ataque aqui, ó Pou, que ele também é muito bom O C aqui, o C tem um Void, o Void aqui também é da hora E também temos o famoso, oxe, caraca, foi pra ali, ó Essa bolona aqui de escuridão, velho, que é muito bom, sem condições Ó o cara, e aí meu parceiro? Olha, o cara tem Light, deixa eu dar um tapinha nele aqui Oxe Caraca Deixa eu dar um tapinha nele Toma Ah, ele tá com aqui da observação, mano Isso aí dá só um tapinha nele Bom, rapaziada, vamos lá Vamos estar comprando a fruta ali Ó, o cara quer print, mano Antes de comprar a fruta, vamos tirar a print aqui com o cara, mano Beleza, aí, conseguiu tirar a print Boa E comenta aí, rapaziada, qual fruta vocês acham que a gente vai comprar aqui, beleza? Será que é a Bomb? A Bomb não, é que 50 Robux a Bomb, velho 50 Robux, fumaça 250 Esse daqui é 850 Esse daqui é a que eu tô equipado Borracha é 1200 Eu acho que esse daqui é 1250 Será que eu vou aumentando em 50 e 50? Sério isso? Eu acho que não É 1500 ali, hein, velho Caraca, 1500 A Fênix é quanto? A Fênix é 2000 Robux, velho Meu amigo A da Gravidade é 2300 O Control, mano Ok, esse daqui é 2500 E eu acho que o do dragão é 2600 Caraca Qual fruta vocês acham que eu vou comprar, rapaziada? Acho que muita gente aí que é fã de Blox Fruit sabe qual fruta eu vou comprar E sim, mano É o da... Tô zoando, rapaziada Eu vou pegar aqui a Light, rapaziada Porque a Light é uma das melhores frutas Loguia aqui pra talpando, velho Ela é muito boa, muito boa mesmo E hoje eu vou tá comprando aqui, ó Essa fruta está atualmente fora de estoque por dinheiro Se comprando com a Robux, né, mano Com a Robux Você não precisará comprá-lo novamente Então se eu pegar isso daqui Ela vai ser minha pra sempre dentro do jogo Eu posso equipar ela quando eu quiser, mano E sim, hoje a gente vai comprar esse produto E... Ai, mano 1100 Robux É complicado Comprei, moleque Comprei E a gente já tá de Light aqui, mano Olha só isso daqui Pega uma Light, hein E eu liberei os ataques dela Tipo, já tá liberado já, mano Caraca Já tava liberado Então, olha só Vamos tá testando essa fruta aqui Pra vocês verem, mano Ó Primeiro tem isso daqui A flecha divina Olha isso daqui, mano Olha que bacana Toma Pô Eu acho que ela já tá despertada, velho Eu não lembro Eu acho que o primeiro ataque não era esse, não Eu tenho quase certeza que ela tá despertada Eu comentei, rapaziada Faz tanto tempo que eu não usei uma Light aqui Mas eu acho que a minha Light já tá despertada já Beleza Ahn... Uma barragem de luz Se liga só É vários ataques assim, ó Pô É vários ataques de luz Mano, essa flecha é da hora, velho Pô, essa flecha aqui é da hora Eu acho que ela tá despertada Eu tenho quase certeza disso Que ela tá despertada Toma isso daí Vários ataques Toma a minha flecha aqui, ó Minha flecha de luz Será que ela consegue dar dano? Não Pô, mano O logueia dela é muito boa, velho Muito, muito boa, mano Todos os jogos Ela é muito bom O chute de luz Vamos ver aqui, ó Pô, o chute de luz É dar um chutinho assim Eu não gosto muito, não Só que ela é muito boa, rapaziada Muito, muito boa Tem um voo dela Deixa eu ver Ah, já tá despertada já Sabia Sabia Rapaziada Quando a fruta não tá despertada Do tipo A Light Você não consegue escolher a direção Pra onde tu vai Entendeu? Então ela Ela meio que vai ficar assim, ó Eu vou Dar uma suposição pra vocês aqui agora Se eu bater naquela parede Ele meio que volta, ó Se liga só Pô, ó lá Ele voltou sozinho, ó Pô Como eu despertei ela Eu consigo Escolher a direção Entendeu? Porque eu usava essa fruta antigamente Que bem antigamente mesmo Eu usava essa fruta aqui Pra me talpando, mano E olha só Com a hackeia e a espada Também fica pretinha, hein E tem o V aqui, ó Barragem de feixe de luz Vamos ver o que é Pô Ah, tá Meio que uma chuva, né Vamos assim dizer É uma chuva de luz Tá Vamos usar o Z aqui Vamos usar o C Dá 1700 de dano Agora Eita Eita Atrapalhou meu combo, véi Caraca Tá ousado, né Meu parceiro Tá ousado, ó Pô Voltei Do nada Tá Vamos usar o C aqui novamente Que é a bica A bica dá muito dano, hein Vamos usar o V aqui, ó Ó, o V também dá bastante dano, ó Velho Essa fruta é muito boa É muito da hora, velho Eu gosto dela Eu gosto muito dela Muito, muito, muito dela Todos os jogos de... De One Piece aqui no Roblox, né, mano Eu sempre tô atrás dela Até no Grand Piece Eu tô atrás dessa fruta, mano Até no Grand Piece online Eu tô atrás dessa fruta Só que é muito complicado, velho Muito, muito complicado Eu pegar uma fruta lá E nesses jogos aqui São, tipo, bem mais fáceis Da gente tá pegando, velho Tipo, muito, muito mais fácil Toma esse daí E o V aqui também É bem da hora O ataque, velho O V aqui dá bastante dano E esse boss aqui Ele é forte Ele é um boss, né, mano Ele é bastante forte Outra fruta que eu quero pegar É a Dragon Só que se eu fosse pegar, mano Teria que ser... Eu teria que comprar um Robux Porque senão não ia dar Porque senão depois Eu não poderia ficar Alternando as frutas, né Eu queria ter a Dragon E a Light Só que é meio complicado Eu tô colocando Robux Aqui já Que eu já coloquei, mano Então Vão lá Vão terminar de derrotar Esse NPC aqui, ó Pô Eu quero derrotar ele Com esse ataque, ó Ao ver Pô, rapaziada A gente já tá Na Maestria 335 Com essa fruta Comenta aí, mano Qual fruta Que você mais gosta Aqui no Block Street Beleza, mano Pra gente tá aí Pegando Porque Mano, eu queria mostrar pra vocês Eu acho que eu não vou conseguir Porque eu tinha pegado Uma fruta Eu acho Que eu dropei ela Por aqui Aqui, ó Boa, moleque Boa Olha aqui Esse aqui nem foi o que eu peguei Eu acho que foi o Xande ali Que deve ter pegado E dropado aqui, velho Eu vou com ela aqui agora E vou mostrar pra vocês Beleza, mano? O que eu quis dizer Que sempre eu posso usar A Light Beleza? Eu vou até comer aqui, ó Eu comi A Spike Então, olha só Vamos usar a Spike Aqui, ó Ó, tô com a fruta Spike Tô usando ataques aqui Da Spike também, hein Rapaziada Eu só quero mostrar isso Pra vocês, tá bom, mano? Vamos usar esse daqui E agora vamos usar O último ataque aqui, ó Tranquilo Se liga só Tô com a Spike aqui Não tenho mais Nenhuma outra fruta Ó Só com a Spike E agora se liga Se eu voltar aqui na loja Clicar no NPC Beleza? Vim aqui Continuar E voltar aqui, ó Tem essa paradinha de equipar Então, tipo Eu não preciso Mais comprar ela Tipo, ela tá no estoque Eu vim comprar É só eu clicar em equipar Confirmar E pronto, mano Eu tô com a Light Novamente, mano Isso é muito bom E por isso que eu quis pegar ela Porque a Light É uma das melhores frutas Que na minha opinião E tipo, o voo dela é muito Muito rápido, velho Ó o voo dela Como é que é Agora é complicado Que não tem como mostrar, né? Tipo, seguindo reto Mas é muito rápido Muito, muito, muito Muito mesmo, velho Olha então, rapaziada Esse foi o vídeo Eu queria mostrar isso pra vocês Que eu ia pegar aqui Ela Tá, mano Eu não sei Eu vou tentar aqui Talvez Matar todos os bosses Com essa fruta Eu não sei como é que vai ser Se vai ser difícil Ou não Mas olha só Caso vocês queiram, beleza? Comentei a hashtag Boss E vou deixar esse vídeo por aqui Espero que todo mundo tenha gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder as notificações De mais um vídeo E falou Até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau 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 Tchau